Você tem que sacudir, deseja que o Gumball tenha seis olhos Gente, isso é tão fofo que devia ser proibido O que que houve? Não tem nenhum fantasma aqui, é só um carro descendo O chamo cega Tá né Nem me assustou Senti o rapaz no meu peito dizendo não para, não para, não para E eu não parei, fui de longe, eu sei o que me tornei Nada mais